Você já pensou em morar nos Estados Unidos com a sua família e oferecer um futuro repleto de oportunidades? O William Cunha e a Bruna, sim. Eles tomaram essa decisão juntos e estão com a Leão Grupo, que está ajudando nesse processo. Eles foram aprovados no EB2NW. Em apenas seis dias, cumprindo o próximo. Meu nome é Bruna Teixeira, eu sou jornalista da Leão Grupo, e agora a gente vai conversar um pouquinho com essa família incrível que está realizando esse sonho. Primeiramente, parabéns. Muito obrigada por terem aceitado esse bate-papo. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a história de vocês. Como surgiu esse sonho? Certo. Vamos começar, então. Primeiramente, desde que a gente casou, desde que a gente se conhece, na verdade, a gente vem conversando sobre mudar de país. Eu trabalho na área de tecnologia já há mais de dez anos, e a área de tecnologia, de certa forma, sempre me permitiu tentar outras coisas. No caso, eu trabalhei sempre com clientes dos Estados Unidos e Canadá. Então, a questão de barreira de linguagem nunca foi um problema. E, conversando com os meus colegas americanos, sempre surgiu essa vontade, questão de cultura. Também a gente teve a oportunidade de visitar lá. A gente foi para Orlando, a gente foi para Califórnia, a gente foi em Nova Iorque, onde a gente casou. Então, a gente é legalmente casado em Nova Iorque. E também a gente começou a se interessar mais sobre. Tem um momento da minha carreira que eu tento, sim, ir para fora, ir para os Estados Unidos, com o patrocínio da empresa. Porém, o timing não foi... não ajudou muito, né, amor? Porque, naquele momento, ocorria a guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso fez com que o globo entrasse em recessão. Então, as empresas de tecnologia, como foi noticiado em diversos lugares, teve muito corte de pessoas, justamente para focar no power business. Então, tudo que não era essencial, eles pararam. Então, meu sonho de ir pela empresa acabou por ali. Até que a minha esposa... Nós tivemos algumas conversas, muitas conversas. Na verdade, voltando um pouquinho, esse era um sonho de forma individual. Eu sempre sonhei em morar no exterior. O William também. Quando nós nos conhecemos, nós tínhamos esse sonho em comum. E a gente sempre foi alimentando essa vontade de ir embora, de imigrar. E aí, até que vieram os filhos, né? Então, nós... Claro, né? Pensando de uma forma que nós pudéssemos ir através da empresa do William, né? Da empresa que o William trabalha hoje. E aí, veio pandemia, vieram as crianças. E nós demos uma segurada nesse sonho. Até que... Não cresceram muito porque são pequenos. Nós temos um filho de quatro anos e uma filha de dois anos. São pequenos ainda, né? Mas cresceram um pouquinho mais. E a gente continuou com esse sonho, com essa vontade. Então, conversando, a gente pensou... Por que a gente não pode dar esse passo com as nossas próprias pernas, né? A gente ir atrás disso. Então, a gente foi conversando e nós encontramos através de uma... Não sei se eu posso citar. Mas através de uma influenciadora, né? A Leão. E nós entramos em contato com o Guto. Fizemos uma reunião com ele no ano passado. Nós gostamos muito dele. Muito da proposta da empresa. E, nossa, e aquilo para nós, assim, abriu os nossos olhos. E foi quando a gente resolveu que era a hora de dar esse próximo passo. Como a Leão. Vocês já conheciam a possibilidade do EB2? Ou foi na consultoria inicial? Ou foi com a influencer? Como é que foi esse processo? Eu acho que começou com a influencer, né? E depois, lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, procurando. A gente foi entendendo um pouco como era o processo em si, né? Porque nós não tínhamos ideia. A gente sabia que existia, mas não conhecíamos o processo, né? Como aconteceu. E aí o Guto esclareceu muitas coisas para nós. E foi quando a gente viu que nós éramos... Aptos. Aptos, né? Para aplicar o vídeo. E como foi o sentimento de sair dessa consultoria inicial? Ver que o William tinha um perfil muito bom, né? 15 anos de experiência desde que ele entrou na universidade. Subiu de cargos ao longo da carreira dele. Já palestrou para 35 empresas. Enfim, como é que foi essa questão de sair daqui da consultoria inicial vendo que ele tinha o perfil perfeito para aplicar para o EB2? A gente sai anestesiado porque é como se tu olhasse numa janela e tu conseguisse ver uma oportunidade lá no fundo dela. Porque, de novo, até então a gente tinha pouco conhecimento sobre isso. E o fato da empresa não me levar para os Estados Unidos fechou essa janela, vamos dizer assim. E quando a gente conversou com o Guto, eu percebi que essa janela se abriu novamente. Porque ele, além de falar que a gente estava... Tinha o pleito... Tudo seria de uma forma tranquila, pelo fato da minha experiência e pela área que eu atuo, onde ela é muito demandada pelos Estados Unidos. Então, Cláudia, para mim, ver isso foi incrível. Encheu a gente de esperança, porque depois de algumas tentativas frustradas, a gente recebeu a notícia de que, sim, era possível. E nós não dependíamos de alguma empresa ou de outras pessoas, mas, sim, do currículo, da experiência do William. Então, para a gente foi bem animadora. Nós saímos bem felizes desse primeiro contato. Sim, porque com o EB2, vocês conseguem ter essa liberdade. A trajetória já foi construída ao longo da profissão dele. E aí, vocês conseguem ter essa liberdade de não precisar de um sponsor nos Estados Unidos. Agora, eu gostaria que vocês me comentassem um pouquinho para a gente o porquê de escolher o Prêmio Próximo e como foi essa aprovação em seis dias, né? Vamos lá, então. Tem uma coisa chamada ansiedade, certo? Só um pouquinho. A ansiedade. Eu acredito que todo mundo anseia por algo novo, certo? A gente, infelizmente, tem o processo burocrático das coisas, né? Uma das coisas que a gente, de certa forma, nós, quando a gente desacredita um pouco na gente, vou falar bem sinceramente, vocês sempre acreditaram na gente, baseado em todas as experiências de vocês e do meu currículo. Porém, a gente, como ser humano, a gente sempre vai encontrar alguma coisa que não vai dar certo. E essa coisa que não vai dar certo, que fez o que a gente pensou o seguinte, vamos pegar o Prêmio Processing para a gente poder entender, de fato, se a gente realmente é elegível para o B2NW. E eu acho que por uma questão de tempo também. porque o processo todo, do início ao fim, nós não temos o controle de quanto tempo vai durar, né? Então, vai depender de visa bullet, enfim. Mas a questão do Premium, para nós, foi muito... Tá, então, ali nós temos um certo controle, porque tem um prazo para ser avaliado, analisado e receber essa resposta. Então, foi mais por isso, porque a gente estava muito ansioso, né? Para saber se nós éramos aptos ou não e qual seria essa resposta. E a gente não queria esperar tanto tempo para essa resposta. Então, por isso que nós optamos pelo Prêmio. E esperavam que seria tão rápido, em menos de uma semana? Não. Conta para a gente como foi receber essa notícia da aprovação. Vocês estavam fazendo o quê? Como foi? Para vocês que estão nos assistindo, em maio desse ano, houve uma grande enchente aqui no Rio Grande do Sul, que praticamente encheu quase todas as cidades debaixo d'água. E nesse momento, a gente se solidarizou, né, amor? E a gente começou a trabalhar num abrigo. E naquele momento, a gente estava num grande atacarejo que tem aqui no Rio Grande do Sul, fazendo compras para esse abrigo. e, de repente, eu recebo um e-mail do USCIS falando que estava aprovado. Só que naquele momento, de novo, eu não acreditei. Tirei um pente. Nós estávamos na fila, assim, para passar as compras, né, que nós havíamos feito. E o William disse, ah, eu recebi um e-mail, uma atualização. E aí, ele, vou abrir. Daí, abriu, ele leu. E aí, aprovado. Mas, não, aí a gente não acreditou muito, porque era muito rápido, né? E aí, eu mandei um print para a Melanie, que foi a nossa case manager. E ela mandou um parabéns. E, tipo, vocês foram aprovados. E, meu Deus, a gente começou a chorar. A gente não sabia o que fazer, porque estava na fila do caixa do mercado. E não conseguimos tirar uma foto, a gente não conseguiu fazer nada. E foi incrível, assim, a gente ficou bastante, tipo, bah, realmente vai acontecer. Vocês estavam fazendo uma boa sal e foram retribuídos por isso na hora. Sim, exatamente. Vocês também falaram sobre os filhinhos de vocês, o Henrique e a Laura. Como vocês visualizam o futuro deles nos Estados Unidos? Qual foi o peso deles na tomada dessa decisão? Porque vocês falaram que vocês já queriam ir antes. Mas esse peso aumentou quando eles nasceram? Totalmente. Totalmente. Eu acho que esse era um sonho que nós já tínhamos, né? No nosso coração. E depois, com a chegada deles, a gente deu uma adiada. A gente até, na verdade, repensou, né? Mas é por eles que a gente está fazendo isso, na verdade, muito mais por eles do que por nós, né? Eu acredito que uma parte da nossa ansiedade também, ela está relacionada aos filhos. Porque a gente entende que tem toda uma timeline para ser cumprida da parte do UCI, essa questão do visa-budging. Por outro lado, a gente tem que colocar o nosso filho na escola. E a gente tem receio dessa transição de como é que vai ser. Então, por mais que a gente seguiu em frente, uma das nossas ansiedades também é a questão dos nossos filhos. E o que vocês acham que, com essa mudança, vocês vão conseguir oferecer de diferente para eles nos Estados Unidos que eles não teriam no Brasil? Olha, eu acredito, primeiro, culturalmente, eles serem expostos a diversas culturas. segundo um país que, no meu ponto de vista, eles investem... Oportunidades, né? Exato. Oportunidades. A forma como eu vejo o ensino, eu não vejo o ensino tão, talvez direto e reto como no Brasil. Eu acho que é um ensino que te motiva a ser melhor naquilo que tu faz. Então, o fato dos esportes, o fato que se tu vai bem em matemática, tu vai receber aula de reforço de matemática. Enquanto no Brasil, quando tu vai mal em matemática, tu recebe aula de reforço. Então, são culturas diferentes, onde que, se tu faz bem em uma coisa, eles vão investir naquilo. Diferente daqui. Onde que tu faz bem em uma coisa, legal, mas não faz mal. Também a questão, acho que, da segurança, né? Aqui, a gente é tão inseguro, a gente vive cercado, é muro, é grade, anda na rua, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. E eu acredito que lá, nós já visitamos, claro que existem, acontecem incidentes, mas a gente vê isso, né? De uma forma bem, bem mais reduzida do que aqui. Interessante, porque a maioria das pessoas relatam as mesmas situações, educação para os filhos, oportunidade, segurança, parece que está todo mundo buscando as mesmas, os mesmos privilégios, benefícios dos Estados Unidos que eles podem oferecer. William, ao longo da nossa conversa, você chegou a citar que você trabalha com pessoas de fora, que você já tem uma experiência muito grande em relação a isso. E que eles te incentivaram nessa escolha. Qual foi o gatilho que virou dessas pessoas para você? Como é que foi essa questão desse incentivo para você ter esse desejo de querer morar nos Estados Unidos e ser os Estados Unidos e não outro país? Como você acha que você vai ser recebido profissionalmente lá? Eu acredito que, primeiro, oportunidades. Eu acho que as grandes empresas de tecnologia estão localizadas nos Estados Unidos. Eu, hoje, do Brasil, me aplicando em vagas nos Estados Unidos, existe uma barreira muito grande, que é a questão do visto. Hoje, é muito caro para a empresa trazer esse profissional de fora para os Estados Unidos. Além de provar que o brasileiro, ele teria que ser superior muitas vezes mais do que o próprio americano. Isso é complicado, porque a concorrência é muito grande. Então, primeiramente, a questão de empresas de tecnologia que são realmente top na área que estão nos Estados Unidos. Também, o estilo de vida. Eu acredito que eles têm mais facilidade de adquirir bens, adquirir e como eu estou falando, das crianças, as nossas também, de lá. E também teve uma época que a gente conversou sobre talvez morar na Califórnia, porque, de novo, para a minha área, o Vale do Silício é perfeito, porém, devido a questões do governo da Califórnia e também outras coisas que a gente pensou, a questão de impostos, esse tipo de coisa, quando a gente começou a falar sobre Flórida e Orlando, especificamente, parece que o nosso coração se acalmou e a gente seguiu o nosso coração nesse momento, de tipo, de repente, Orlando pode ser um bom começo para nós. E se sentir mais em casa, né? Exato. E como vocês estão lidando com essa notícia a respeito da família de vocês, fazendo essa questão de gestão emocional para poder trocar de país, né? Porque tem uma distância física, vocês estão recebendo esse incentivo da família? Então, eu acho que é difícil para todo mundo, com certeza. Eu acho que antigamente, se os nossos pais fizeram isso, mas eram cidades, não eram países. Eu acho que isso, para eles, foi realmente um começo, foi um grande impacto. começo assim, foi meio chocante, assim, mas por quê? Como assim, né? A família de vocês está aqui, vocês querem se distanciar, mas com o tempo, assim, nós já comunicamos assim, a família bem no início do processo, quando nós entramos com o processo, lá em fevereiro. Então, também tem um longo caminho pela frente, para eles também irem se habituando com a ideia, eu acho que agora já está bem mais tranquilo, eles já falam em... Visitar. Em visitar, tirar o visto de turista, né? Então, agora já está ficando algo assim, mais prazeroso, assim, de conversar sobre, né? Porque no início foi um pouco... Teve um pouco de resistência, né? Mas, até porque, né? Nós tínhamos essa vontade e o restante da nossa família aqui no Brasil estava tudo ótimo, queremos permanecer aqui, então, pra quem talvez não tenha esse sonho, esse desejo de migrar, seja um pouco mais difícil de compreender os motivos, né? Então, mas com o tempo, assim, agora está bem mais tranquilo. É, e eu penso também que as pessoas sempre vão achar loucura o que a gente vai fazer, mas se a gente der certo lá fora, as pessoas vão falar meu Deus, olha que legal, sabe? Acho que as pessoas, elas, quando dá certo, elas te parabenizam, mas quando tu fala antes, elas realmente não entendem. Então, de novo, é a nossa vida, a gente vive apenas uma vez, a gente está fazendo um processo legal, a gente não pegou as nossas mochilas, colocamos nas costas, fomos voar, foi se aventurar, exatamente, não, a gente fez algo que é muito bem pensado, justamente para evitar qualquer tipo de problema. Então, de novo, é uma questão de, o emocional é muito grande, com certeza, no último dia, quando a gente for embora daqui, vai ser muito triste, vai ser normal, mas a gente acredita que vai vir ótimos momentos no futuro, e de novo, as nossas raízes vão continuar aqui, e a gente vai poder visitar eles quando a gente quiser. Vocês estão em busca do melhor para a família de vocês, eu acho que no primeiro momento é assim mesmo, porque tem muito amor envolvido, mas depois, esse amor mesmo faz uma questão de acolhimento por saber que vocês estão indo em busca do melhor para vocês, para o filho de vocês, e vocês estão vivendo isso juntos no mesmo propósito. E vamos falar um pouquinho sobre a experiência com a Leão Grupo, como foi a questão do atendimento de vocês, dos advogados, do processo, como está sendo toda essa experiência? Claro, vamos começar então pelo começo, tá? Primeiramente, quem nos atendeu foi o Guto, o vice-presidente da empresa, muito legal, ele passou para nós o WhatsApp dele, isso mostra para nós a questão de confiança, por mais que a Leão Grupo seja uma empresa muito grande, com diversos hubs no mundo inteiro, a gente percebeu essa intimidade, sabe? Eu acho que isso foi bastante legal. E a gente foi acolhido desde o início, assim, nós nem tínhamos iniciado o processo, porque a nossa conversa com ele foi em novembro, né, ou dezembro do ano passado, e nós fomos super, super bem acolhidos, assim, pelo Guto, a gente se sentiu muito seguro, como a gente falou, nós saímos bem esperançosos, bem animados, assim, dessa primeira conversa, e aí foi quando a gente decidiu que nós seguiríamos com a Leão, né, e aí nosso primeiro contato, nossa primeira, como se chama? É o primeiro contato pós-contato com a Leão. Mas antes de chegar a Melanie, que foi a nossa primeira case manager, a gente também conversou com o Wagner do comercial, a gente pôde conversar com ele e detalhar todo o plano, questão de pagamento, a gente pôde fazer algo bem legal, que ficou legal para os dois lados, então isso foi bem bacana. Depois disso, o contrato assinado, a gente começou com a Melanie. Melanie, eu acredito que, não sei se foi por sorte, ou talvez pela que a Leão mapeou, mas a Melanie, ela nasceu no Rio Grande do Sul, né? Gaúcha. Então, de novo, acredito que cada estado do Brasil tem suas peculiaridades, né? E a gente, aqui no Sul, a gente trabalha de uma forma diferente, a gente é muito mais direto e reto, a gente não fica enrolando, a gente vai de outro assunto. E pegar uma case manager que falasse a minha língua, realmente... Fez toda a diferença. Fez toda a diferença, isso, no começo. Então, a gente teve diversas reuniões com ela, e realmente, ela pôde nos explicar o processo do começo ao fim, mais de uma vez, e foi bem... E olha que nós incomodamos ela, porque eram tantas dúvidas, né? Nesse primeiro momento, nós estávamos meio perdidos, assim, né? Até entender o processo todo, como ele acontecia, e aí a gente chamava ela e mandava mensagem, e ela sempre super prestativa, sempre nos atendendo, assim, nossa. Depois a gente teve o contato com a Raquel do Customer Experience, também é uma pessoa muito gente fina que nos ajudou em alguns momentos, depois teve um breve engajamento com a Raiz. Antes disso, nós tivemos a Hanna. Tivemos a Hanna, vou falar da Hanna. essa pessoa incrível, tá? Porque, assim, vamos falar do pleito em si. Ela, assim, com muito, mas muito conhecimento, quando ela montou todo o nosso processo, ela pegou uma visão, assim, que eu nem imaginava. Ela fez um processo baseado numa consultoria, no meu business case, uma consultoria que eu nem tinha pensado. E todas as formas técnicas que ela colocou, tudo detalhe por detalhe, tudo isso, eu falei para a Hanna depois que ela nos apresentou. Hanna, tu facilmente consegue abrir uma empresa e facilmente consegue ser no ramo de TI. Porque a forma como tu falou, parece que tu já está há anos no mercado de TI. Porque TI, ela não é fácil. TI está sempre evoluindo a cada seis meses. E a forma como ela colocou tudo, muito coeso, muito correto. E eu, realmente, eu fiquei sem palavras. E é engraçado que naquele momento, quando estava eu, minha esposa, a doutora Hanna e também a Melanie, eu falei para a doutora Hanna, é triste ver que todo esse teu trabalho que tu fez, que está impecável, vai ter um RFE. Porque até então tinha uma grande trend lá que, por exemplo, tinha RFE. e a gente pensava, que pena, quando a gente recebeu sem RFE, eu falei, meu Deus do céu, estava impecável até para os americanos. Que bom que a gente conseguiu encantar com essa experiência vocês. Elas realmente são profissionais excelentes. E é uma satisfação muito grande receber um feedback tão positivo de uma família, porque a gente sabe que a gente está lidando com o sonho de vocês e toda a responsabilidade que tem por trás disso, né? E as meninas, elas são muito empenhadas mesmo. Vocês caíram com profissionais incríveis. Todas são, mas elas realmente são muito especiais. Sim. E eu quero adicionar também, não podemos esquecer. Aí a gente teve, depois da aprovação, aliás, depois que a gente enviou o I-140, a gente foi para a Raíza, né? Ficamos para a Raíza. Nem deu tempo de incomodar ela. Não deu tempo de incomodar. Que aí foi, depois, passado para o Rafael. A gente está enchendo muito o saco dele também, da mesma forma. A questão de Visa Bulletin. Tirar dúvidas, né? Enfim. É. Tentar pegar um... Eu sei que vocês têm um setor muito específico de tendências Visa Bulletin e eu estou sempre tentando pegar aquele fragmento para entender, porque, de novo, não existe uma certa previsibilidade do Visa Bulletin. Mas, por outro lado, eu sei que dados históricos fazem previsões. Essas previsões, elas podem, de certa forma, dar um... Um norte para a gente. Então, eu estou sempre incomodando o Rafael justamente para poder pegar esse pedacinho aqui para nos dar um pouco mais de controle de algo que a gente não tem controle. A gente entende. Vocês não estão incomodando ninguém. É uma questão que a gente entende da ansiedade de vocês que faz parte desse processo e a vida de vocês. Nós sabemos o quanto vocês estão esperando para dar tudo certo no final, para chegar ao Green Card na mão de vocês. Então, esqueça essa palavra do vocabulário de vocês. Vocês não estão incomodando ninguém. E, para finalizar, qual é a dica que você dá para a galera que está pensando em fazer esse sonho, seguir esse caminho, vivenciar a jornada americana? Difícil, né? É difícil. Na verdade, eu ia falar planejamento, planejamento, né? Não, o que eu vou te dizer? Primeiro, realmente tem que ter muito planejamento. Primeiro, planejamento da vida e planejamento financeiro. Para compartilhar um pouco da nossa história, a gente teve que fazer algumas mudanças grandes na nossa vida. A gente teve que vender o nosso apartamento para poder nos mudar para outro lugar, para a gente poder ter recurso para começar esse sonho. Então, primeiramente, é nada de emoção fazer algo planejado. Eu acho que entender o processo, agendar uma reunião inicial para entender também se você é apto, enfim, né? Para, então, dar início a esse sonho, né? é isso aí, é planejamento, entender como funciona e fé. E acho que a parte mais tranquila do processo é a parte que a gente confia em vocês. A gente, em nenhum momento, passou nenhuma desconfiança nem nada. O fato da gente confiar em vocês foi a única parte que a gente ficou tranquilo, porque a gente, sim, está preocupado com outras coisas devido a todo o processo. De novo, questão de quando é que vai chegar a nossa priority date, quando é que a gente vai poder ir para os Estados Unidos, de coisa. Mas a parte mais tranquila foi a parte da consultoria, porque vocês deixaram a gente muito seguro. Então, se tu está pensando em fazer esse sonho, faça, com certeza, com certeza, a Leão melhor consultoria que tem para esse tipo de processo. Porque toda vez que nós estávamos, né, ansiosos, inseguros, que nos acalmaram, né? Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer muito. Foi incrível conversar com vocês, conhecer um pouco mais da história de vocês, compartilhar aqui com os nossos seguidores. Desejo muito sucesso nessa jornada que vocês estão seguindo juntos e que vocês sejam muito felizes nos Estados Unidos e conquistando todos os objetivos. Então... e aí e aí